e fala galera do backstage como é que vocês estão tudo em ordem seguinte estamos chegando aqui na volkswagen e nós viemos ver um up e ele tá para lá pai é um Jetta GL nossa olha Tiguan azul vou ter que laver isso a nossa olha Tiguan da Nova Azul Marinha que coisa linda rap a nossa maravilhosa mas não é ela que a gente veio ouvir a gente veio ver um up mesmo e a nossa senhora o show de bola né e cadê eu acho que isso aí mesmo é esse aí mesmo achamos ele é o que que você achou pai gostei da cor gostou outro GTS branco aí a Dudu ó quer trocar agora já era qual é o GTS branco eu não tô brincando é o GTS do velho se fosse do novo você não tinha visto ele ainda né pai é esse aqui mesmo é o veículo vendido ó e já tiraram do do sistema já e como assim é o motor aqui é o motor lógico e esse é o dois mil e vinte e um o que que o seu filme origem é da descartol ainda e ele tá precisando de um polimento esse carro na verdade ele tá com as manchas no vidro só tá 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 só dá um talento nele vai ficar zero detalhamento né é uma vitrificação fazer essas coisinhas com os detalhezinhos aqui ó tem um negocinho aqui e eu acho que ele tá trancado e vamos lá falar com o vendedor e aí ele abre para você ver pai e vamos lá não o pneu é novo mas eu achei o seguinte o pneu trocaram o pneu colocar um outro pneu vou arrancar esses pneus por original de volta isso aqui eu dá para vender o Ricardo compra esses pneus que ele gosta desses pneus para moe para fazer não sei o que porque tá novo e nós vamos trocar só o pneu dele a bonita cor né e a bonito carro e eu achei legal eu achei bem bacana quer ir lá dentro falar com o cara lá é para você entrar dentro do carro é vamos lá ele pede de achar é para agilizar o negócio né pai aí ó trouxe meu pai para ver o carro e aí bom o senhor Joaquim como o senhor tá tudo bom joia satisfação conheceu é isso aí o carro tá top hein eu já pedi a menina tá fazendo o preenchimento do dute para poder reconhecer lá ah tá boa tarde boa tarde prazer Lucas prazer tudo bom tudo bem tudo certinho né tudo certo graças a Deus abre lá né abre lá sente mais gostou da cor ó tô gravando pro youtube já aproveito pra fazer sua propaganda aqui hein você falou que era pra divulgar o seu não falou qual que é seu instagram tá neto.neto underline descalto neto underline descalto no instagram se alguém quiser ir semi novo da descalto é com você é só semi novo você semi novo você é comigo novo não só semi novo só semi novo e aí pai que que o senhor achou aqui a chave tá o senhor por gentileza fica à vontade Nós já vamos aproveitar hoje Pra fazer aquela diferença do valor que falta Tranquilo Nós vamos fazer agora já Não, vamos fazer no Pix mesmo Não, é assim mesmo, pai A turba é normal Isso aí é original Se tivesse eu ia saber, pai Pode ficar tranquilo É desse jeito mesmo Tem sim Você não lembra que ele tem um LED aqui embaixo? Tem um LEDzinho Tá bom Tá bom Pera, deixa eu ver uma coisa O que? Esse aqui é o mano que ganha os vídeos dos carros Aí sim Cadê a nave? Aí o Passatão, ó, pra vocês verem Esse é o Passat mais completo do Brasil, já viu? Coisa mais linda que o Passat, cara Coloquei, agora por último A gente colocou câmera 360 graus nele Importamos o kit, instalamos Tá nele A lanterna do 8,5 Aí, ó, com seta aqui, ó Já viu o Passat com seta que corre na traseira? Cara, que coisa linda É, já viu o interior dele? Vem ver Ó, calota dinâmica Isso aqui eu comprei lá na Alemanha, na concessionária Que ela fica parada sempre na mesma posição Que legal Aí a roda é só É, a roda, ela fica parada Você pode pegar 200 por hora, a calotinha tá parada Que legal, cara É Aí por dentro, olha aqui o que eu fiz Volante do Arteon R Multimídia Mib Pro É, ar-condicionado touch Carregador de indução Tudo Cara, coisa linda Falta o RedUp Display Que já compramos Falta instalar só Que é pra marcar ali no... No para-brisa aqui, velocidade E, ó, câmera 360 1,99? 99 centavos só 99 centavos, cara O quê? Soltei Soltei ontem a rifa Eu vi, tava acompanhando Em 10 horas já vendeu 10% Vai acabar Vai acabar 99 centavos 99 centavos Você tá rifando o Passat? Tô rifando esse Passat aqui Ó, vem cá ver que legal aqui na frente A gente colocou a frente do R-Line europeu Não tem no Brasil com essa frente Tá vendo que lembra Tiguan? Parece Entendeu? E ó a câmera aqui, ó Câmera 360 Símbolo novo da Volkswagen Não é mais o antigo Já coloquei o símbolo novo Só que ele tem o ACC? Já, né? Já, já tem a CC O farol é matrix Coloquei as capas de alumínio no retrovisor Tem sistema de sondar em áudio Com 700 watts RMS Esse aqui é full Tem em todos É raro até esse Passat Ainda mais agora que coloquei a câmera Ó a câmera dianteira aqui Que legal Então eu vi aí É o único exemplar no Brasil Com tudo isso aí Das coisas Vou até deixar o link Na descrição do vídeo, né galera? Quem quiser participar da promoção Do Passatão aí Vou deixar o link Na descrição do vídeo Só 99 centavinhos mesmo É coisa linda Ó Leva esse também Esse aí tá legal mesmo Né? É Aí já subiu, né? Uhum Mas enfim Vamos ver o Up Vem cá Deixa eu mostrar mais coisa no Up Que eu achei legal aqui, ó Backstage E do Inuinsta lá Backstage também Backstage também Pô, você podia dar um adesivo da Descartol pra nós, hein? Com o símbolozinho da Vox Tem ou não? Não, só tem sim Uai, vocês não tem um que tem um símbolozinho? Aquela é o antigo Ah É o modelo antigo Aí o novo agora tá vendo assim Ah, dá um desse aí pra nós, então Tem branco? Tem Dá um preto e um branco pra nós, hein? Aqui o branco e esse aqui, ó Ah, valeu Valeu demais Eu adoro adesivo de concessionária Eu coleciono, você acredita? Eu tenho de todas Isso aí eu já vi Tava assim já Isso aí nós vamos arrumar O detalhe é Isso aqui Essa roda raladinha E esses piquezinhos no para-choque Aqui, ó Tá vendo? Mas isso aqui não é O carro já? Não, o pai, esse carro Tem todas as revisões da concessionária Foi feito vistoria aqui Foi feito vistoria Cadê o carro? Abre o porta-malo Ele levou a chave Uai, pai Não, deu pra ele Não, ele levou Achei, ele trancou Eu ia mostrar o estepe Que não tinha descido ainda Ah, não? Não O estepe é zero Nunca desceu É roda ou não? É roda de ferro É roda de ferro Aqui, ó Valeu Aí, aí sim Vou mostrar pro seu Esse aqui é mais novo Na verdade ele não é mais completo não É a mesma coisa Ó estepe, pai Nunca desceu Olha só a coisa linda Opa Tá com cabelo Olha aí, ó Tá louco Uma girada do pneu na rua Já soma os cabelos Tem cabelo mesmo Viu? É Então por isso que eu achei Eu achei o carro tá bem novinho Tá E esse aqui é o mais top Esse aqui é o 2021 Agora tá precisando de um agarim Não é como tá encadido Não, é Isso aí Tá vendo ali aqui, ó Lipezinha Lipeza O carro é assim que é bom Quando você vê que tá limpo demais É porque fizeram É Entendeu? É Exatamente Então Vamos ver Vou mostrar pra você Outra coisa que é o diferencial desse aqui Esse aqui como é o Vou te explicar uma história, pai O up lá na Europa Ele é quatro lugar Dois na frente e dois atrás No Brasil é o único lugar que ele veio três pessoas atrás Só que daí começou uma lei nova Em 2021 Todos os carros fabricados no Brasil Eram obrigados a vir com três cabeceiras E cinto de três pontos pra todo mundo A Volkswagen resolveu fazer igual na Europa Então esse up É o único diferencial desse aqui Pro outro que você tinha Esse aqui não pode três pessoas atrás Só duas Ele tem até um aviso ali proibindo Não tem cinto Não tem cabeceira Nem nada Aqui é um aqui e um aqui No meio não pode ninguém Então já É a única coisa desse carro é isso É o último O up 2021 Que é o último up fabricado no Brasil Ele é quatro lugares E esse carro vai virar raridade no futuro Por causa disso É? Aham É meu motor? Porque ele é o único quatro lugar É o único up quatro lugar do Brasil Que é igual da Europa Pra mim é melhor Ficar mais europeu ainda o carro Sujinho um pouquinho mais É esse mesmo Já trocaram a bateria Já? Já Por quê? Estranho, né? Mas já trocaram Como que você sabe? Porque essa bateria não é original Não sei se ficou muito parado Mas Nossa, tá com a tinta original aqui, velho Parece que nunca levantaram a vareta de óleo desse carro Tá vendo? Uhum Caramba Quanto quilômetro que ele tá? Tá com vinte 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 Alguma coisa Vinte e dois Eu acho É Negócio desse É baixo AKM Tudo Mas Show de bola Show de bola Gostou? Gostou, pai? O que que achou? Bacana, né? É isso aí mesmo Vamos lá fazer o Pix Vamos lá fazer o Pix Então Quanto um pouquinho Você fez as contas lá de quanto vai ficar faltando? Quatro mil e pouquinho Eu tenho o valor exato Eu vou pegar a proposta lá Beleza Vamos lá Vamos lá Já voltamos aí, galera É, o seu Joaquim tá assinando a papelada, hein? O que? Ah, o carro já entrou aqui no... Você foi indicado como comprador do veículo placa QAY É isso aí, galera Esse aqui era o outro upzinho que tinha Esse aqui é um Xtreme 21 E aquele lá é um Xtreme 21 também Só que esse aqui é branco E o outro... Foi o último que saiu, né? É, esse aqui era do Cristiano Ah, era? Era Esse foi o último que saiu Mas O cinzinha mesmo Agora nós vamos lá no cartório? Vamos Então vamos Vou conhecer firma Vou conhecer firma Essas coisas aradas todas Então se o Joaquim quiser fazer o test drive Filmar, fica à vontade, viu? Ah, pode? O carro já é do senhor É, né? Beleza, então É isso aí, galera Vamos lá, então Vou deixar esse vídeo por aqui Na verdade Já voltamos aí, então, chefe Beleza Coisa linda, hein? É, né? São três assinaturas Que a gente tem que ter Puta, Tiguan cinza Agora tem ali, velho A gente acha que a zona é bonita Então, mas todas são bonitas Olha, tem uma branca também Branca mesmo? Foda-se A branca é a mais bonita, eu acho O GLI que eu achei que parou no tempo Pra falar a verdade O GLI meio que tá parando Parou no tempo mesmo Achei meio Sun Bunga O Facelift que eles fizeram Não mudaram o farol Não mudaram a lanterna Só mudaram o para-choque Eles já criaram O Facelift Pra não ter que lançar Um modelo novo, né? Os caras ainda fazem O Facelift mais ou menos É Bom, galera Então eu vou deixar Esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E aguardo vocês Para o próximo vídeo do canal Beleza, galera? Falou Tchau